Olá meus homens espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam para acessar o mundo secreto, que é esse mundo aqui, que tem mais 5 fases adicionais para você se aventurar no jogo Crash Bandicoot. Então é bem fácil, bem simples de habilitar esse mundo aqui, vai aparecer essa rampa aqui, no centro principal aqui dos mundos, e trepando aqui nessa rampa você vai ser redirecionado lá para o mundo secreto. Então para abrir isso daqui, o que eu tive que fazer foi pegar aqui 5 relíquias, não sei se é o nome apropriado para essas cruzinhas aqui. Aqui eu peguei a de ouro na primeira fase que estou de village, que é bem fácil, aqui no 2 eu consegui a azul, até dava para conseguir a gold também, mas não precisava esforçar tanto para conseguir, já que não precisa todas as golds para você ter acesso ao mundo secreto. Aqui eu consegui a de ouro na orange express do cavalinho, ou do leãozinho, eu consegui a azul, aqui eu consegui a de ouro, aqui nas 5 eu consegui a azul também. Então apenas fazendo essas 5 fases aqui, a gente vai ter que fazer em todas elas, nas fases principais, ele já abre essa rampa aqui, aí eu vou ter acesso aqui para as próximas 5 fases. Mas, tem um mas aí com um baita de uma aspas aí, fazendo as 5, pegando as 5 relíquias, você vai ter acesso aqui a fase 26, que é a ski crazed, porém as outras elas não ficam habilitadas, você tem que conseguir 10 relíquias, então você vai ter que fazer o mundo 2 aí, conseguir tudo. Para habilitar a 28, você vai ter que pegar também a mundo 3, a 29, você vai ter que pegar a mundo 4, tá, para você conseguir as 20 aí. E, para conseguir abrir a 30, você vai ter que pegar 25 relíquias, mas é isso aí, é simples, tá, quer dizer simples não, pegar todas as relíquias não é uma tarefa fácil, imagino, eu só peguei 5 até agora, mas estou fazendo minha jogatina aqui, eu pretendo pegar todas, para pegar aí os 105%. Mas é assim, então pessoal, vamos ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, espero que tenha gostado, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez para mais dicas, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego. Tchau, tchau.